ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Dia de finados leva mais de 500 mil pessoas aos cemitérios da capital. No Tarumã, um longo congestionamento exigiu paciência dos motoristas. Internações são suspensas para obras do HUGV. Multas mais caras levam motoristas a redobrar os cuidados nas estradas. Homem é encontrado morto no Rio Cuieiras, zona rural de Manaus. E ainda, escolas da capital recebem projeto educativo para evitar o vício da bebida entre os jovens. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Neste feriado de finados, mais de 500 mil pessoas visitaram os cemitérios de Manaus. Quem foi ao Tarumã teve problemas com o trânsito. Um longo congestionamento irritou os motoristas. Acender velas, colocar flores, é o que esta dona de casa faz há mais de 20 anos na sepultura dos pais. Hoje foi o dia de peregrinação do seu José para visitar os túmulos dos familiares que já partiram. Meu pai, minha avó e meu tio, que a gente faz todos os anos, passa de uma por uma a sepultura para homenagear nossos entes queridos que se foram. O dia todo foi assim. Mais de 500 mil pessoas lotaram os seis cemitérios aqui da capital neste feriado de finados. No São João Batista, na zona centro-sul da cidade, esta dentista foi com a família homenagear o pai dela. É recordar, é sentir muita saudade, é sentir o que a gente não pode nem explicar. É uma coisa assim que mexe com a gente muito forte e ele era um grande pai. As missas eram realizadas de hora em hora no cemitério do Tarumã e no São João Batista. Dentro dos cemitérios não houve registro de ocorrências. O problema foi do lado de fora. No cemitério do Tarumã, por exemplo, os motoristas tiveram dificuldades por causa da lentidão no trânsito. Foram horas de engarrafamento quilométrico na Avenida do Turismo e muita reclamação dos motoristas. Muito complicado para chegar, muita gente, muito carro. O Manaus Trans teve dificuldades para controlar o tráfego. Existem alguns veículos que param na estaciona, na fila dupla, tentam cortar a frente dos demais e acabam deixando o trânsito mais lento. Mas teve também quem entendesse a demora. Afinal, o cemitério Tarumã é o maior da cidade, com mais de 90 mil sepulturas. Cerca de 300 mil pessoas passaram hoje por aqui. Você tem que ter calma, paciência, que você vai chegar aqui. Agora não adianta fazer loucura. 16 órgãos de fiscalização e segurança, além do corpo de bombeiros, trabalharam para diminuir os transtornos. Numa ação conjunta para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Está tudo dentro da normalidade. No entorno dos cemitérios, muitos ambulantes. A venda de velas e flores foi intensa. Está vendendo bem. O pessoal está vindo, está vindo em massa, né, visitar os seus antequeridos. As visitações entraram pela noite. E nesse momento é celebrada a tradicional missa de finados no cemitério São João Batista. E é pra lá que nós vamos falar ao vivo com o repórter Fred Rocha. Boa noite, Fred. Muita gente por aí ainda? Muito boa noite, Mariana. Boa noite a todos. A movimentação por aqui agora está maior. Por volta das cinco e meia da tarde, poucos férias católicos estavam aqui para acompanhar a missa Campal. Mas como eu disse agora, muitos já estão aqui acompanhando a missa Campal, que está sendo presidida pelo bispo auxiliar de Manaus, Dom José Albuquerque. Mas o arcerbispo, Dom Sérgio Castriani, também está acompanhando. Vamos acompanhar um pouquinho dessa celebração. Sim, de saudade. É o dia de fazermos memória daqueles que partiram, daqueles que foram na frente, daqueles que nós amamos nesta vida. Esta celebração é muito importante para os férias católicos. Uma celebração de fé e de emoção, porque relembra os entes queridos que partiram dessa vida. Portanto, esta missa Campal, aqui na frente do cemitério São João Batista, o segundo maior aqui da área urbana, aqui da capital, deve terminar antes das oito horas da noite. Por conta da missa, o trânsito aqui na área teve algumas mudanças, como no sentido ali da avenida da Rua Maceió, quem sobe no sentido do centro precisa desviar pela Rua Marciano Armô. Também o mesmo acontece para quem sobe à avenida Bolévar. Precisa desviar para a avenida Major Gabriel e depois pegar para a avenida Airão, para quem quer ir no sentido da avenida de Alme Batista ou subir o viaduto que dá ali no Santo Antônio. Depois que tudo terminar, o trânsito deve voltar ao normal aqui no local, por volta das oito horas da noite. Mas até lá, é bom você, condutor, evitar andar aqui por esta área, trafegar aqui nesta área. Também, quando tudo terminar por aqui, cerca de 100 agentes da CEMUSP, Secretaria Municipal de Limpeza, devem fazer uma varredura aqui na área, porque a movimentação foi intensa aqui e também para limpar o lixo deixado pelos fiéis que estão acompanhando esta missa campal aqui na frente do cemitério São João Batista. Mariana, eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada pelas suas informações, Fred. Olha, a movimentação nas saídas de Manaus não foi tão grande nesse feriado, mas quem decidiu pegar a estrada precisou redobrar a atenção para evitar acidentes e também as multas, que estão bem mais caras. Poucos veículos fizeram a travessia para o careiro da Várzea. Nem tinha fila, bem diferente de outros feriados. Já na barreira de fiscalização da Polícia Militar, na M-010, o movimento foi maior pela manhã. Quem pegou a estrada nesse feriado precisou redobrar a atenção. Além da fiscalização ter sido reforçada, as multas de trânsito estão mais caras. Os reajustes começaram a valer ontem e chegam a 66%. Os valores vão de R$ 88,00 para as infrações leves a quase R$ 300,00 para as infrações gravíssimas. Faz ter um pouco mais de atenção, mas não precisava subir tanto, não é? Nas rodovias federais, as infrações mais comuns estão ligadas à conservação do veículo. É o que tem percebido a Polícia Rodoviária Federal. Nós temos o uso errado de cinto de segurança, ou às vezes até a falta de uso de cinto de segurança. Nós temos, a gente vê também muito, falta de uso de cadeirinha, bebê conforto para crianças e bebês. Nós também temos o desgaste excessivo dos pneus, né? O pneu tem uma marca chamada TWI. Poucas pessoas conhecem, essa marca tem que ser respeitada. Fica mais fácil a gente ver quando não tem sulcos no pneu. A multa para quem dirige veículo com pneu careca, por exemplo, subiu para quase R$ 200,00. A pessoa só tem consciência quando dói no bolso da pessoa. Então, é muito bom. Dói no bolso, né? Quando dói no bolso, a pessoa procura se conscientizar mais. E agora, os motoristas também devem ficar atentos aos faróis. Eles precisam estar ligados também durante o dia, nas rodovias federais e estaduais. A infração é média e o condutor paga a multa de R$ 130,00. As contas de energia não devem ficar mais caras no Amazonas. A Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu o reajuste para as concessionárias que atendem Roraima e aqui o estado do Amazonas. A Eletrobras Amazonas Energia não teve a concessão renovada, deve ser privatizada no ano que vem. Além disso, ela está inadimplente com o pagamento de encargos e não assinou o termo de compromisso sobre a prestação de serviço temporário até a venda da empresa. Um homem foi morto hoje à tarde no bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital. Quem tem as informações é o repórter Walter Frota. É isso mesmo, Mariana. O crime aconteceu na tarde de hoje, por volta das 15 horas, aqui na rua 8 do Alvorada 2, zona oeste de Manaus. A vítima é Nildomar Pereira de Castro Filho, de 36 anos. Foram três tiros nas costas. De acordo com a família, ele tinha envolvimento com roubo e tráfico de drogas. Ainda de acordo com os familiares, ele estava em regime semi-aberto e foi morto em frente à casa onde ele morava, aqui mesmo no Alvorada. A polícia investiga o caso. Walter Frota para o Jornal em Tempo. No próximo bloco, o homem é encontrado morto no rio Cuieira, zona rural de Manaus. E ainda, internações vão ser suspensas para a conclusão de obras no HUGV. É já já.